Gente, começando mais um novo vídeo de Final Fantasy XVII Remake, apresentado por mim, eles se concentram, seja muito bem-vindo. Perda de jovem, deixa o like, peça o botão de inscrição para mais detonado. Bom, aqui na favela, né? Vou fazer aqui o relatório... Biografia dos monstros, parte 1. Analise dois tipos de inimigos. Vou abrir aqui o menu, matérias e equipamentos. Vou equipar aqui, matéria de análise. Eu ouço você, Celso, João. Lembrando-se a continuação do vídeo passado, se você está me acompanhando, você está de mesma jeito que eu estou aqui. O Avenida da Sucata. Aqui, Avenida da Sucata. Você é o Mercenário? Aqui é o nome da Sucata, né? Você é o nosso bom monstros, cara? Eu ouvi que você se cortou na Scrapp Boulevard. Boa, boa trabalho, irmão. Tenha uma boa trabalha, Tifa. Eu vou abrir aqui, Tifa. This won't take long. Not at all. Gotcha! Amari. Amari. Amari's on Gluetong. Amari's on Gluetong. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tão longe! Agora, volta! Nunca foi confiado. Aí, isso deve ser suficiente para o garoto. Voltar para o Charlie, sim. E, ah, o que foi? Cloud! Você foi o primeiro para conseguir os dados que eu pedi. Aqui está o resto da sua pagação. Eu desenvolvi uma nova matéria. Você gostaria de vê-la? Eu planeo desenvolver mais matéria no futuro. Tão juntos, nós podemos cumprir o suficiente poder para eliminar Shinra. Eu vou continuar preparando mais reportagens de Battle Intel, que eu espero que você me assiste em completar. Concluído o relatório do Charlie. Vamos terminar o vídeo? Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.